o caverna qual vai ser não forte rapaziada forte é essa aí agora escondido ficam na caixa de fogo e um no default e assim da cara o b b b bangar o bem caro manchado vai errar não Ok, papi. Pedi! Ei, eu não estou com isso. Pedião, papi.